Olha, dificilmente você vai ter uma vida sem dor. E é sobre essa dor que você não pode evitar, que eu quero falar contigo hoje. Vamos nessa? Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Oliveira e nesse vídeo eu vou falar sobre algo que nós não gostamos muito, que é sentir dor. Evidentemente, ninguém gosta de sentir dor, mas algumas dores são inevitáveis e até necessárias em nossas vidas. Uma dessas dores é a dor da tomada de decisão. Tomar decisões não é algo fácil, na maioria das vezes não é, e é algo que sim causa dor. E por que dói? Porque a tomada de decisão, antes de mais nada, é um processo de crescimento. E todo processo de crescimento, ele causa alguma dor. Inclusive uma criança, nos seus primeiros anos de vida, meses, enquanto ela está crescendo, ela pode acordar sentindo dores nas pernas, nos braços, porque os ossos estão crescendo e aquilo causa desconforto, aquilo causa alguma dor. Na sua vida, sempre que você precisar tomar uma decisão, isso vai acontecer. Você vai sentir dor. Porque a decisão, a palavra decisão, ela vem do latim, da palavra decidere, que quer dizer cortar fora. E realmente, a decisão é cortar fora coisas que muitas vezes são coisas boas. Um exemplo, você precisa perder peso e decide fazer uma dieta. A primeira coisa que você vai fazer é uma reeducação alimentar. Com essa reeducação alimentar, você vai terá que cortar da sua dieta vários alimentos que talvez você ame, que são deliciosos, mas se você continuar consumindo-os, você não atingirá o seu objetivo. Então você corta esses alimentos fora, pelo menos durante um tempo na sua vida. Outro exemplo, quando você se decide casar com alguém. Você automaticamente está cortando fora a possibilidade de ter um relacionamento íntimo, um relacionamento amoroso com várias outras pessoas que talvez até fossem pessoas boas também. Ou seja, isso gera dor. Você tem que cortar coisas fora. Eu vou puxar um pouquinho para o empreendedorismo. Se você é uma pessoa que tem grandes sonhos e que quer realmente realizá-los, dificilmente você vai conseguir fazer isso tendo um emprego. E eu não estou dizendo aqui, antes que comecem a me crucificar, não estou dizendo que tem alguma coisa de errado em teu emprego. Não tem nada de errado em teu emprego. Existem, inclusive, empregos muito bons, que pode sim te dar instabilidade financeira, te dar liberdade, mas são poucos. Aliás, não são poucos, são para poucas pessoas. A maioria das pessoas que buscam emprego, elas buscam a falsa segurança que o salário dá a elas e elas trabalham um mês para pagar as contas do outro. É simples assim. As pessoas que você admira, pessoas de sucesso, milionários e tal, eles buscaram uma alternativa, eles decidiram empreender. Essa é a palavra. E a vida de um empreendedor, ela é uma vida de dor. Porque muitas vezes você abre mão de muitas coisas até conseguir chegar ao ponto que você quer. Até conseguir o sucesso desejado. E o que eu quero dizer com isso é que as suas decisões, elas vão transformar a sua vida. Mas existem pessoas que optam por não decidirem. Simplesmente para não sentirem essa dor. Mas, como eu falei no início do vídeo, essa dor é inevitável. E como é que a pessoa que não decide, ela vai sentir essa dor? Porque não existe nenhuma possibilidade de você ter resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Não tem como. E essa pessoa que decide não fazer nada apenas para não sentir dor, ela vai sentir uma dor muito maior no futuro. quando ela vê o que ela deixou de fazer, as oportunidades que ela perdeu, quando vier na mente dela aquele pensamento, nossa, e se eu tivesse tentado aquilo? E se eu tivesse me decidido por esse outro caminho? Então, isso é muito mais doloroso do que a dor que você passa para alcançar o sucesso, para ter grandes conquistas na sua vida. é muito diferente. Porque a dor de não ter tentado, de não ter conseguido, de não ter feito nada, ela é muito maior, porque você não pode voltar no tempo. O tempo não para para você consertar as coisas erradas que você fez. É evidente que, durante a sua vida, você vai tomar decisões erradas, sim. Mas, quanto mais decisões você tomar, mais expert você vai se tornar em tomar decisões. E cada vez você vai tomar mais decisões acertadas. Então, a reflexão que eu quero deixar para você aqui é que você não perca as oportunidades na sua vida simplesmente por não querer decidir, por não querer abrir mão de algumas coisas que são boas por causa de outras melhores. Não negocie a vida extraordinária que você nasceu para ter. Não tenha medo de tomar decisões. Mas, não tenha medo. Se existe algo que você quer e você vê que não está no caminho certo, pare um pouco, pense, reflita e decida pelo melhor para você. Tá bom? Esse é o meu recado hoje. Deixo aqui para você o meu forte abraço, como sempre. Se você gostou desse vídeo, se tem alguém que você gostaria que ouvisse também essas palavras, compartilhe com essa pessoa. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like aqui. e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto